Música Os olhos nunca viram Um coração nunca senti Deus preparou Em teu favor Para te abençoar Abre o teu coração E deixe minha luz Venha brilhar Em teu viver Eternamente Se não comece a glorificar Pelo que ainda não vi Se Deus obter Vai se cumprir Tua atenção vai chegar No teu coração Em teu coração E deixe minha luz Venha brilhar Venha brilhar Em teu viver Se não comece a glorificar Pelo que ainda não vi Pelo que ainda não vi Deus se sente o melhor Mesmo que a luz Não brilhe em teus olhos Vem 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 Eu chamo a você Vem 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 Glória! 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 Glória!